É o MC Bruninho, Dom do Toque, tô fechadão com o Manubisa Produções, é nóis cachorro, compartilha família Mas piloto que é piloto, Dom do Toque, não dá mole, passa enrolando o cabo Não para pra rocambole, desce escada, vira os becos Grau nós aprendeu com os bode, hoje com as nave o bonde toca Pique o Valentino Rossi, Dom do Toque, não entra em choque Sem querer se aventurar, se eu tô de falco ou de meota Quero ver o verme pegar, e se trombar é fuga Se nós trombar só fuga, se eu trombar blazer na madruga é fuga É fuga, tromba Space Force na madruga é fuga É fuga, se eu trombar High Lux na madruga é fuga É fuga, se eu trombar High Lux na madruga é fuga É fuga, se eu trombar High Lux na madruga é fuga É fuga, se eu trombar High Lux na madruga é fuga É fuga, se eu trombar High Lux na madruga é fuga Quero ver pegar, quer ouvir? Mas piloto que é piloto, Dom do Toque, não dá mole, passa enrolando o cabo Não para pra roxambola e desce escada, vira os bego Grau nós aprendeu com os bode, hoje com as nave o bonde toca Pique o Valentino Ross e Dom do Toque, não entra em choque Sem querer se aventurar, se eu tô de falco ou de meota Quero ver o verme pegar, e se trombar é fuga Se nós trombar só fuga, se eu trombar blazer na madruga é fuga É fuga, tromba Space Force na madruga é fuga É fuga, se eu trombar High Lux na madruga é fuga É fuga, o carro do Hot Dog só fura a lupa A lupa, e se eu trombar blazer na madruga é fuga É fuga, tromba Space Force na madruga é fuga É fuga, se eu trombar High Lux na madruga é fuga É fuga, o carro do Hot Dog só fura a lupa, a lupa Quero ver pegar, quer ouvir? Ah não, que malta Ah, porra Ai caralho, chegamos no pico Por favor, vou dar uma noiguruma Ah não, cadê o salve? Ih, zona e meio Ficou chato, 46, hein tio Ficou chato Ficou chato do moleque, ó, pesado, ó Tá da hora mano Mano, eu só achei tão fuga Ficou chato Ficou chato meu, mano, tá mó bodão Tudo Tudo fichadão E Ficou chato Ficou chato Ficou chato Ficou chato Ficou chato Ficou chato Ficou chato